Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, cumprimento do vídeo de mais cedo aí, dando seguimento ao nosso resumo da live e resumo das informações lançadas no Facebook pelo Ben Bishop, o produtor da 2K. Não esqueça de fazer sempre aquele comentário bacana aí sobre o que você gostou do vídeo e também faça a sua avaliação de sempre, beleza? Então fique com o vídeo, nos vemos no próximo, valeu! Então avançando, nós temos aqui então a nova prática, o novo treino. Dentro do treino, da arena de treino, a gente já tem lá várias coisas pra fazer, mas agora eles falaram que nós teremos uma barra de trabalho, digamos assim, que vai ser a sua barra que vai medir o quanto você tá trabalhando pra evoluir, né? E quem quiser chegar a 99 de overall vai ter que fazer isso na sua carreira, vou deixar bem claro isso. Se você quiser chegar a 99 de overall, vai ter que treinar fora de jogo, né? É claro que você vai poder aumentar os atributos no começo, né? Sem treinar, né? Mas você vai ter um número exato até aonde você vai poder aumentar sem treinar, né? Isso já acontece no Choquei 16. Mas a diferença agora é que você vai ter essa barra, né? Que é essa barra aqui, ó, que é a barra de trabalho. E ela vai aumentar de acordo com coisas que você faz, né? E a cada barra cheia, se eu não me engano, né? Provavelmente vai abrir um degrauzinho lá nos atributos, né? Nos lotes de atributos. E você vai poder aumentar o seu jogador, né? Eles falaram aí que essa barra vai tá em todo lugar que você estiver quando não estiver em quadra, né? Então você vai... Tudo que você estiver fazendo, inclusive quando você estiver batendo bola lá na sua MyCurt, que eu vou falar mais pra frente, essa barra vai aumentando e você vai poder aumentar os seus atributos aí, as suas habilidades, beleza? Bem legal isso aí, hein? Além disso, eles falaram aí que nós teremos mais coisas pra treinar, fora as situações de jogo, né? De pick and roll, de lay up, de passe, de defesa. Fora essas situações de jogo, nós teremos mais coisas pra treinar, né? Como, por exemplo, nessa foto, tá vendo ali um jogador levantando peso. Será, mano? Será que agora você vai poder puxar um ferro e ficar mais forte, tá ligado? Ou se você não treinar isso, você fica franzindo, tipo Kevin Durant? Será, mano? Eu tô meio cético, eu não tô muito acreditando não, mas... Vamos ver se isso vai acontecer. Fora isso, você vai ter outros tipos de treino, além dos que a gente já tinha, né? Que é o de reflexo, aquele de luz, aquele ali do tamborzinho. Vai ter aquele também de vertical, né? Pra você pular e acertar lá as palhetas. Vai ter aquelas escadas ali também. Enfim, você vai ter vários tipos de treinos pequenos aí pra melhorar as suas habilidades, certo? Avançando, nós temos aqui o MyCurt, que é a nossa quadra, né? Eles falam que está de volta e agora a quadra... Você vai ter três quadras de uma vez, cara. Bacana isso, hein? Vai ter três quadras aí totalmente personalizáveis, né? Mas elas vão ser desbloqueáveis como recompensa à medida que você avança na carreira, certo? Uma já vem, né? Como padrão e depois você vai poder desbloquear mais duas. Enfim, totalmente personalizáveis com mais quadras, mais tetos, mais paredes, mais chão, mais cores. Enfim, você vai poder personalizar bastante toda a sua quadra, né? A quadra vai ser muito grande agora. Isso vai ser bem legal, né? E também, um detalhe pra quadra, agora no MyCurt, você vai poder convidar, né? Além de que você podia convidar nos 1516 companheiros da PSN, da Live ou da Steam, você vai poder convidar amigos de time pra treinar com você e jogar aí na sua quadra. E você vai poder convidar também, preste atenção, jogadores da NBA que fez conexão com você, cara. Isso é bem legal, cara. Digamos que você fez, então, uma conexão com o Stephen Curry e convida ele pra jogar na sua quadra, né? Ou quando ele vai jogar na sua cidade, ele fala, E aí, cara, eu tô na cidade, vamos treinar um pouco ou vamos jogar um pouco um contra um? Você pode responder que sim ou que não, né? E se você responder que sim, ele vai pra sua quadra e aí vocês começam a bater bola juntos ali, fazem os arremessos ou até jogam um contra um. Isso vai ser foda demais de fazer na carreira, cara. Grande acerto da 2K, gostei bastante dessa novidade, certo? Eles explicam isso aí, então, que você vai poder fazer isso, né? E você vai poder também convidar os seus amigos também, né? O Justice e o Denver, né? Claro, você vai poder convidar eles também pra sua quadra, enfim, eles falam sobre isso aí. E ele acaba comentando um relato aqui, eu vou fazer um resumo, ó. Ele fala que ele fez uma conexão com o Carl Anthony Taos, né? E, bom, o Taos, ele estava preparado pra jogar um jogo contra ele, contra o time dele na próxima rodada, né? Da NBA. E acabou convidando, e aí, cara, eu tô na cidade, que tal a gente jogar um pouco aí um contra um? E ele acabou aceitando e foi jogar com o Taos, né? Tudo isso que eu falei, bem legal isso aí, né? Então, aqui, pra finalizar, ele deixa umas notas adicionais aqui, que é o seguinte, né? A primeira, ele fala que foi um dos programas da história, o Prelude, jogar bem o suficiente lá. Ah, ele fala que é pra você jogar muito bem no Prelude, né? Ou então, no começo da carreira ali, contra as universidades, pra você conseguir desdobrar a história mais facilmente ou ganhar mais recompensas na história, né? Então, preste atenção no que você vai fazer no começo da carreira, beleza? Ele fala ali também que, ahn... Ele supera, desta vez, as alterações do tiro, dos arremessos e do físico fazem uma grande diferença. Bom, fala também pra você ouvir o seu treinador, né? O treino em equipe ou sozinho, são importantes não apenas pra fazer o seu jogador melhor, mas também pra mantê-lo na rotação, cara. Olha aí, então, pra você se manter no time titular, você vai ter que passar um tempo treinando, né? Passar um tempo se mostrando ativo pra continuar no time titular. Isso é bom, isso é bom, ó. O novo sistema inteligente do treinador está constantemente observando e avaliando você e seu time. Então, use as informações, né? E trabalhe duro nos treinos para fazer o seu jogo na quadra o mais forte. Beleza, beleza. Legal isso aí. Nós fizemos o nosso melhor pra fazer cada sistema inteligente e relevante. Presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. E pense cuidadosamente sobre as decisões que você fizer, né? Ocasionalmente, elas vão ter ramificações de longo prazo e você não vai perceber até que seja tarde demais. Basicamente isso que está escrito, né? Então, algumas escolhas que você fizer na carreira, né? Só vai ter desdobramento lá na frente. Então, é pra gente prestar atenção, né? Então, o próximo ponto aqui que ele diz que é importante, ó. O contexto é muito importante. Enquanto alguns jogadores ou empresas podem estar mais interessados em um estilo específico de jogo, quando você fizer coisas que fazem a diferença, né? Basicamente. Por exemplo, se você posterizar em cima do LeBron James no último quarto em jogo na TV Nacional, sim, esses conceitos aqui contam, né? Vai contar muito mais ao seu favor do que se você enterrar sobre um jogador desconhecido e do banco, digamos assim. Cara, isso é bem legal, né? Ou seja, se você fizer jogadas mais interessantes sobre jogadores all-star, jogadores que são mais famosos, você vai ser mais visado, né? Você vai receber mais mensagens, mais conexões e mais mensagens e empresas querendo te patrocinar. Claro, né? Como é na vida real. Então, isso foi um detalhe bem legal aí que a Tio K colocou, beleza? A próxima. Não ignore as mensagens de texto, porque elas vão oferecer oportunidades para construir relacionamentos com outros jogadores da NBA. Mas também é uma avenida direta aos contratos de patrocínio. Claro, né? O caminho direto para os patrocínios, né? E algumas conversas irão impactar diretamente o desdobramento da história em torno de você, né? Como eu falei, cara. As mensagens no celular serão extremamente importantes, beleza? Eu não posso dizer o suficiente como é legal e imersa a história, né? Mas tudo acontece no seu marco. A gente faz uma grande diferença, mas também vai encontrar uma grande quantidade de conteúdo no ginásio de treino, né? Então, a gente tem que ir treinar, né? Bem como as reações normais pós-jogo, né? No final do jogo, com o seu player e o Justice Young. Você vai seguir sem problemas fora de quadra, né? Para o túnel e também para o vestiário. Ou seja, galera, nós teremos interação aí depois do jogo com o seu colega de time, né? Se você ganhar, se você vencer, vocês vão conversar ali nos vestiários e também nos corredores. Isso é bom, cara. E também você vai ter entrevistas com o David Aldridge para o Shaq Kenny no estúdio também, cara. Beleza, olha isso aí, cara. Isso aí vai ser legal. Você vai poder ser entrevistado ao vivo no estúdio, provavelmente, né? Quando um jogador vai lá e senta no banquinho do lado dos caras. Isso é legal também. Vai ser bem legal. Vamos ver como é que vai acontecer isso aí. Há sempre uma coisa acontecendo em torno de você, para você se sentir vivo e consciente. Beleza. Temos o chapéu tanto para a nossa equipe de apresentação, os nossos desenheiros e os designers do Mike Carrick. Fez um trabalho incrível. Beleza. Acredito que tenha sido incrível, né? Por último, um dos maiores temas do Mike Carrick que nós queremos é que você se divirta. Ah, beleza. É aquilo que eu falei, né? Por último, ele fala que o 2K17 vai ser totalmente o oposto do 2K16. Não vai ter nada impactante emocionalmente, assim, que vai te deixar para baixo. Vai ser totalmente o contrário. Vai ser coisas que vai te deixar muito e muito para cima. Vai te deixar muito animado aí na carreira. Isso vai ser legal, cara. Beleza? Então, foi isso. Galera, é o seguinte. Então, esse foi o resumo em torno da live de coisas que nós falamos, né? É claro que na live nós falamos mais de cada ponto. Nós demos as nossas opiniões. Então, se você quiser saber, vai lá e assista a live. A live está bem divertida. Galera, é isso. Então, lembrando, o 2K16 vai sair aí a demo no dia 9. Para quem comprou na pré-venda, vai sair no dia 16. E para quem não comprou na pré-venda, vai sair no dia 20 mundialmente. Beleza? E é claro que se a gente não sabe se vai ter legendas em português ou se vai estar em português, né? Não temos nada sobre isso ainda. Se não tiver, você vai ter a oportunidade de acompanhar legendado aqui no canal. Beleza? Então, espalha a palavra. Vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou aí desse resumão do NB2K17, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like. Deixe aí o seu like. Clique na mãozinha para apoiar o canal, apoiar o crescimento. E assim faz com que tenha sempre mais conteúdo para vocês. E assim você garante que esse canal não vai morrer, não vai acabar de uma hora para outra. Porque isso pode acontecer. Então, faça a sua parte e deixe o seu like aí para manter o canal para cima. Para manter o canal aí divulgado e sempre crescendo. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Não esqueça também de deixar o seu comentário. O que você está achando dessas novidades. E o que você espera para o NB2K17. Comenta aí sobre cada coisa que você ouviu no vídeo de hoje. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E vem logo, 2K17. Fui. E vem logo, 2K17.